Enquanto o cinto de segurança era um opcional, a maioria das pessoas acabava optando por economizar dinheiro e não incluir esse tipo de segurança no carro. Então aqui vai o primeiro ponto dessa noção de que as pessoas são agentes racionais que sempre vão tomar a melhor decisão para elas sem o governo feio e bobo intervir. Não somos.